E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier. Seja bem-vindo a esse vídeo. Um vídeo onde eu vou te falar, finalmente, como você vai decorar as músicas do seu repertório. Aquelas músicas que você não consegue. Aquelas músicas que você erra a letra sempre. Vou te dar algumas dicas para, finalmente, você nunca mais ter esse problema. Bom, todo mundo sabe que quem canta em barzinho precisa atualizar o repertório de mês em mês, a cada dois meses. Cuidado para não ficar com o seu repertório desatualizado, porque um cantor, principalmente no começo da carreira, precisa cantar de tudo. Principalmente porque você não tem músicas próprias ainda. E quando você vai fazer bar, as músicas que você canta, na maioria das vezes, são músicas de outras pessoas. Com isso, você vê que hoje em dia, principalmente para quem canta sertanejo... A porra do mosquito aqui de novo? Merda. Pronto. Como eu estava dizendo, principalmente para quem canta sertanejo, tem que conviver com lançamentos toda semana. E muitas músicas que são lançadas aí toda semana ficam fazendo sucesso e são obrigadas a entrar no seu repertório. Aí é a hora de você procurar a música, procurar ouvir a música várias vezes, para você tentar memorizar aquela música. E com isso, muita gente tem dificuldade. Nesse vídeo aqui, então, vou te passar algumas dicas para você lembrar as músicas com mais facilidade. A primeira dica é a seguinte. Ouça essas músicas sem aquele compromisso sério de ter que decorá-las. Por quê? Toda música chiclete, toda música que você decora com facilidade, é aquela música que você vai ouvindo. Às vezes, quando você está no carro, você está ouvindo. Você está em casa, você está ouvindo. Você está ali lavando vasilha, você está ouvindo. Você está varrendo o chão, você está ouvindo. Você está na academia, você está ouvindo. E você decora a música. Porque aquilo ali está entrando na sua cabeça em momentos, assim, diversos do seu dia. Repara que todas as músicas que você mais gosta, você ouve em horários e ambientes diversos. Então, diversifique as horas e os jeitos que você escuta essa música. Ouve na academia, ouve no trânsito, ouve no banheiro, ouve tomando banho. Aproveita que o som não te atrapalha a fazer nada. E inclua o seu repertório em vários momentos do seu dia. Principalmente naqueles momentos onde você não está fazendo nada com o seu ouvido. Você não precisa prestar atenção em nada sério. Põe lá o fone e fica ouvindo as suas músicas. A segunda dica é a seguinte. Procure a versão do intérprete, a versão da banda que você gostar mais. Digamos que você tenha que tocar a música X. Essa música é cantada por vários cantores. Não é por um cantor só. Pode até ser uma música cantada por um cover que você gostou mais. Então, ouça a versão que você gostou mais. Procure a versão que você mais se identifica. E ouça aquela versão. Às vezes você é obrigado a cantar aquela música. Mas você não gosta do cara original que canta ela. Prefere outro cantor. Então, escolhe o cantor que você prefere ouvir. Isso vai facilitar com que você memorize a música. E com isso, com certeza, você vai ter mais facilidade para memorizar. Dica número 3 é você fazer playlists. Tanto no Spotify, quanto também aqui no YouTube. Monta a sua playlist e ouve elas na ordem. Principalmente na ordem que você vai cantar. Pode ser também. Mas principalmente na ordem que você tem mais facilidade de ouvir. Então, faça a playlist e ouça a playlist lá em loop. Nos momentos que você mais tiver disponibilidade de ouvir. Sem muito aquela regra de Ah, eu tenho que ouvir porque é a minha obrigação. Não fique com aquele sentimento de Ah, eu tenho que aprender porque eu sou obrigado. Ah, de novo eu tenho que ficar ouvindo essas músicas. Cara, quando você cria isso na sua cabeça Automaticamente o seu cérebro dá um bloqueio. E você vai ter mais dificuldade de ouvir essas músicas e de decorar essas músicas. Por quê? O cérebro humano, ele busca o prazer e foge da dor. Agora, quando você cria uma coisa ruim Na hora de ouvir seu repertório que você tem que decorar Ah, de novo eu tenho que ouvir esse negócio. Ah, que certo e tal. Você não vai decorar. Então, procura sempre levar mais prazer na hora de ouvir essas músicas. E não crie esse bloqueio não. Dica de número 4 é você ouvir as músicas primeiro As que você mais tiver facilidade. Por quê? Digamos que você tem que aprender 10 músicas até amanhã. Se eu ficar ouvindo só as que eu tenho mais dificuldade Pode ser que amanhã eu fiquei, por exemplo, focado em 3 músicas que eu tenho mais dificuldade Pode ser que eu fique ouvindo as 3 o tempo todo Não consegui decorar as 3 porque eu tinha dificuldade E nem as outras 7 que eram mais fáceis Eu também não consegui porque eu nem dei chance Nem deu tempo de eu ouvir elas. Então, vá sempre pelas músicas mais fáceis Decorou as mais fáceis? Aí você pega as mais difíceis. Por quê? Caso você não consiga as mais difíceis Pelo menos as fáceis você já aprendeu E você não vai estar tão despreparado assim Na hora que precisar fazer essas músicas. E a quinta e última dica é Ouça com sentimento. Tudo que você coloca um sentimento de prazer Tudo que você coloca sentimento Seja ele até mesmo de sofrimento, de melancolia O que a música estiver passando Se você coloca isso na hora que você está ouvindo Você consegue memorizar mais fácil Porque o cérebro vai ter mais facilidade de decorar coisas Onde tem um sentimento forte gravado Então presta atenção na letra Presta atenção na história Tenta entender o contexto Até na hora de interpretar vai te ajudar Então é o seguinte Tenta se emocionar com aquela música Se for uma música boba Uma música mais alegre Mais fácil Tenta ficar mais feliz no momento da música Porque repara só Todas as memórias que você tem Que você nunca esquece Estão atreladas a um forte sentimento Seja ele de tristeza ou de alegria Tanto faz Mas esses momentos ficam eternizados na sua mente Pela emoção que você coloca naquele instante Que você está gravando a informação Então quando você põe sentimento ali Na hora de escutar Você vai ter muito mais facilidade De decorar as músicas Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final Comenta aqui embaixo O que você achou dessas dicas E se você tiver mais alguma dica Para agregar aqui Uma coisa que você usa Para lembrar das músicas Digita aqui embaixo aqui E a gente vai trocando uma ideia E quem sabe eu não pego a sua dica E também gravo um vídeo aqui sobre ela Beleza? E para finalizar o vídeo Eu queria te convidar para me seguir lá no Instagram Que é Arroba Lucas Xavier Web Vai estar aqui Passando aqui Lá você vai poder me mandar as dúvidas E vai poder trocar uma ideia comigo Beleza? Vou ficando por aqui então Comenta aqui o que você achou Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu!